E falando do jogador, cara, se ele tem Atlético, Vasco e Flamengo e escolheu o Flamengo, aí é complicado porque tem muito torcedor do Palmeiras. Porque assim, Atlético e Vasco são clubes neutros quando se fala do Palmeiras. Ou mais neutros, né? Mais neutros. Agora o Flamengo é um rival direto. E talvez o Gustavo Scarpa, como eu disse pra vocês, ele vem pra um elenco que já é forte e que tá fazendo movimentações boas aí, ó, com o Dela Cruz, Léo Ortiz, e aí ele pode ser um complemento. E aí sim, é um complemento interessante. O Cláudio Kuller colocou lá também, ó, se não ganhar a disputa para o Nanico Mineiro e Inter, que nem tá na Libertadores, é crise. No Internacional não, mas o Atlético Mineiro é Nanico sim, realmente. O Flamengo tem que ganhar na disputa entre esses dois times aí. O Flamengo, se entrar realmente na jogada, é obrigação ganhar. Não tem desculpa, não tem conversa. Salve, salve, nação! Saudação, nação! Sabe a notícia aí que o Flamengo entrou na briga aí por Gustavo Scarpa, juntamente com o Atlético Mineiro e o Internacional. Porém, o Atlético Mineiro já saiu a notícia também. O Atlético Mineiro desistiu de Gustavo Scarpa, então fica entre Internacional e Flamengo. E o que é que o palmeirense acha de tudo isso? Gustavo Scarpa, que tem história no Palmeiras lá, jogou muito bem, ganhou os títulos. Vamos acompanhar aí o Fernando lá do Ista Verde e o nosso amigo lá do Opina Porco. O link é abaixo na descrição como crédito dos dois canais. Antes do vídeo eu te peço mais uma vez, você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para todos, deixa seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Feito tudo isso, vamos ao vídeo. Eu tive várias opiniões sobre o Scarpa, desde a saída dele a possível retorno para o Brasil. Num primeiro momento eu achei que não era legal o Palmeiras repatriar, depois fui entender melhor a situação dele, hoje no Olimpiakos não está conseguindo render o que se espera dele, muitas vezes nem titular da equipe é. E a gente sabe que tem equipes aqui no Brasil de olho na situação do Scarpa. Para você ver, muita gente me perguntou o que eu achava do Scarpa no Flamengo, eu falei, cara, aonde surgiu isso? Porque até onde eu sei, era Atlético Mineiro, Vasco da Gama, não tem nenhuma possibilidade no Palmeiras, acho que o Palmeiras precisaria até voltar a estudar a possibilidade depois da saída do Arthur. Eu acho que valeria a pena, dependendo dos modelos de contratação, entendendo que a gente já fez negócio com o Notcham, é aí que entra o diretor de futebol. Mas aqui o vídeo é para falar em específico dele no Flamengo, sendo bem sincero com vocês. E muito palmeirense me mandou mensagem, o que você acha? Fala alguma coisa? Você não acha que seria legal repatriar, cara, das mais diversas mensagens ali? Hoje a gente está com o grupo desativado, então está tudo ali no direct, né? Eu gosto do Scarpa, a única questão foi que ele fez ali uma certa... Ele forçou a barra para sair, porque ele queria essa vida na Europa, e aí o Mauro César disse desconhecer o motivo, e na verdade eu sei qual foi. A questão que ele teve financeira impactou, obviamente, a cabeça do cara, né? Porque não foi pouco dinheiro drenado do Scarpa. Então, assim, isso a gente precisa levar em consideração, que afeta a performance de qualquer ser humano, qualquer indivíduo, qualquer jogador. E aí, cara, eu vou ser bem sincero, velho. Se ele não tem Palmeiras por hora, deveria ter. Deveria o Palmeiras estar pelo menos discutindo repatriar. Porque se ele se dá bem com os funcionários, se ele tem amigos no clube, por que o Palmeiras não está negociando a volta dele? Por quê? Sendo que a gente rasgou dinheiro no Tabata, é impossível encaixar o Tabata lá no Olympiacos, no Notting Forest, ou sei lá. É impossível conversar? Essa é a primeira opinião, né? Falando de diretoria. E falando do jogador, cara, se ele tem Atlético, Vasco e Flamengo, e escolheu o Flamengo, aí é complicado, porque tem muito torcedor do Palmeiras. Porque, assim, Atlético e Vasco são clubes neutros, quando se fala do Palmeiras. Ou mais neutros, né? Mais neutros. Agora, o Flamengo é um rival direto. É óbvio que, dos três, o Flamengo sai na frente por tudo, né? Pela questão econômica. O Vasco ainda vai começar um projeto. Claro que, para o Scarpa chegar no Vasco, ele chega como um grande nome. No Flamengo, não necessariamente. Não necessariamente ele vai ser o melhor do time. Ele vai ter que brigar para isso. Talvez, até em alguns momentos, fique em reserva. Não sei. Não sei como é que vai pensar o Tite. Agora, pela relação que o Scarpa tem com boa parte do torcedor, eu gosto dele. Não acho ele craque, mas tem um valor absurdo na história recente do Palmeiras. Então, assim, se ele escolher o Flamengo, é realmente decepcionante no meu ponto de vista. Mas, eu entendo que, se o Palmeiras não se colocar na briga entre a Flamengo, entre o Atlético e entre a Vasco, o Flamengo vai ganhar a preferência do jogador. Pelo menos numa teoria. A não ser que o Scarpa pense essa relação que ele tem e queira, de repente, jogar no Vasco no Atlético Mineiro. É isso que eu penso. Não sei o que vocês acham. Só acho que a nossa diretoria poderia estar conversando. Porque se você negociou dois atletas para o Nottingham Forest, se você negociou um Hendrick para o Real Madrid, eu acho que, no mínimo, você tem um poder de conversação, para não falar de convencimento, porque aí é falar demais, né? Da nossa diretoria, dos nossos diretores. Mas, você tem um bom relacionamento com a gente, você oferecer o salário milionário para o jogador antes dele sair. Então, assim, me espanta a falta de interesse do Palmeiras, né? Agora, quanto ao Flamengo querer o jogador, está no seu direito e está se posicionando no mercado. É assim que eu penso, não sei vocês. O Atlético Mineiro saiu da negociação. A informação é lá do Diogo Dantas, ele é jornalista, setorista, e ele falou, cara, que o Clube Mineiro desistiu da contratação do Gustavo Scarpa. E por quê? Porque no entendimento da direção do Atlético Mineiro, e essa aqui é muito boa, conta outra, né, irmão? Conta outra. Eles estão participando de um leilão. Eles entendem que, na verdade, o Gustavo Scarpa está sendo uma ferramenta do Nottingham Forest para fazer um leilão para o mercado brasileiro. E eles não querem participar desse leilão. Aí eu pergunto para vocês, qual que foi a pedida do Nottingham Forest pela contratação do Gustavo Scarpa? 4 milhões de euros. Aproximadamente ali, ó, 21,5 milhões de reais. Vamos lá, mano, é muita grana? Não é muita grana. Eu acho que o que acontece é o seguinte, o Atlético Mineiro estava na esperança de conseguir o cara de graça, vendo que a contratação do Scarpa pelo Nottingham foi de graça, ele saiu de graça do Palmeiras. Ele saiu de graça. Então, como os caras falaram assim, ah, não, vai ser de graça, vamos lá, vamos tentar, o cara vai priorizar a gente. Só que a partir do momento que o Nottingham Forest impôs ali um preço, eles pularam fora. 21 milhões? Não é tanta grana assim, mano. Nós estamos falando de um jogador para compor um elenco e, de repente, se performar bem, pode até se tornar um protagonista, como foi no Palmeiras. Eu acho que não, tá? Minha sincera opinião, eu acho que não. Eu acho que isso não vai acontecer. Então, agora, o caminho, tanto para Flamengo e Internacional, fica livre para brigar pelo jogador. E 4 milhões se encaixa muito naquele teto orçamentário do Flamengo. E talvez o Gustavo Scarpa, como eu disse para vocês, ele vem para um elenco que já é forte e que está fazendo movimentações boas aí, com o Dela Cruz, Léo Ortiz, e aí ele pode ser um complemento. E aí, sim, é um complemento interessante. Talvez eu veja hoje o elenco do Atlético Mineiro, do Palmeiras e do Flamengo o melhor elenco para você complementar com um jogador com essa característica. Mas, como eu disse para vocês, no Palmeiras, eu acho que nós já temos peças que conseguem substituir isso. Talvez, no Atlético Mineiro e no Flamengo, ele seja mais interessante. Aí, eu não sei. Vai de cada um. Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso, beleza? Tá aí na ação, os palmeirenses aí dando as suas opiniões aí, falando sobre essa possível contratação de Gustavo Scarpa para o Flamengo. Engraçado lá no perfil do Planeta Futebol no Twitter, eles colocaram lá, Flamengo volta a consultar Gustavo Scarpa e entra na disputa com o Atlético Mineiro e o Internacional pelo Meia. Jogador do Norte é um desejo antigo da diretoria rubro-negra e agrada a Tite. Interessante alguns comentários que tem lá, eu dei uma olhada. Por exemplo, Central do Flamengo, Scarpa e Dela Cruz Arrascaeta vai ser puto... Isso aí que você entendeu. O Léo Lopes colocou lá, ele joga exatamente onde joga o Luiz Araújo. Seria uma boa disputa, realmente. Ele joga ali no mesmo lado do Luiz Araújo que veio muito bem aí nesse final de Campeonato Brasileiro. Inclusive, Tite colocou ele no banco e eu não entendi o porquê. JR, Dela Cruz vem para ser titular. Se Scarpa chegar, vai disputar por vagas. Será? Será que vai realmente disputar por vagas ou chegará para ser titular? O Clayton colocou lá, agrada o Tite. Scarpa esteve voando no Palmeiras e ele nunca lembrou do cara na seleção. Preferia levar uns mané que joga lá fora e ruins, realmente. Quando ele estava muito bem na equipe do Palmeiras, Tite não deu muita oportunidade, assim também como foi com o próprio Dudu. Dudu estava muito bem no Palmeiras, não teve oportunidade nenhuma. Rádio Cooler colocou lá também, se não ganhar a disputa para o Nanico Mineiro e Inter, que nem está na Libertadores, é crise. No Internacional não, mas o Atlético Mineiro é Nanico sim, realmente. O Flamengo tem que ganhar na disputa entre esses dois times aí. O Flamengo, se entrar realmente na jogada, é obrigação ganhar. Não tem desculpa, não tem conversa. Outro perfil aqui chamado Twitter, colocou lá, vai para o Flamengo disputar vaga. E aí, qual é a sua opinião? Você acha que se Gustavo Scarpa chegar no Flamengo, ele vem para ser titular ou vem disputar vaga com outros jogadores? O Flamengo está armando um plantel muito bom para 2024, acho que isso é muito bom para o treinador Tite. Está chegando aí o Léo Ortiz, do Bragantino, De La Cruz pode assinar a qualquer momento do River Plate, Scarpa entrou na jogada, acho que o Flamengo não está dormindo no ponto como em outras épocas nessa época de transferência. O que você acha do Gustavo Scarpa? Coloque no comentário abaixo. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações do Brunega, isso aqui é Flamengo, até a próxima.